Hoje foi uma guerra, vocês tem que concordar, mas eu tenho que te falar um negócio O mundo erra, eu mesma errei, e vocês também Não é culpa de vocês, e nem de mim também É culpa do destino que nos deixou levar, deixou levar Amanhã seguiremos juntas, não haverá mais guerra neste planeta Ele não é perfeito, por isso é lindo, ele é como nós, seguindo em frente Não tenho muito o que falar, só peço desculpas Isso não vai continuar, nossa guerra acabará Isso é pra vocês